Olá, colegas, meu nome é Donizete Gilberadino, represento o Paraná no Conselho Federal de Medicina. O motivo da nossa comunicação hoje é a luta pela manutenção do texto da medida provisória 890 de 2019. Nós somos contra as emendas apresentadas pelos parlamentares, pois estas põem em risco vários aspectos do exercício da nossa profissão. O que elas propõem? Que médicos formados no exterior possam atuar em nosso país sem fazer exame revalida. Permite que escolas privadas também façam esse tipo de exame. E, por fim, ainda pretendem que façam uma repetição do programa Mais Médicos em estados e municípios. Tudo isso representa um risco à qualidade do exercício da medicina em nosso país, portanto, um risco à saúde de nossa população. O único aspecto positivo foi uma correção de desigualdade de tratamento dos servidores públicos médicos federais do Rio de Janeiro, onde isso está sendo corrigido em sua carreira. Vamos nos unir nesse momento e vamos colocar que nossos valores morais, nossos princípios da nossa profissão, são maiores que qualquer desvio seja legal com uma visão mercantil da nossa profissão, que não merece esse aspecto. CFM. Defendendo princípios, aperfeiçoando práticas.